Teu amor por mim É mais doce que o mel Tua misericórdia é Nova cada dia Teu amor por mim É mais doce que o mel Tua misericórdia é Nova cada dia É por isso que eu te louvo É por isso que eu te sinto É por isso que eu te dou O meu amor É por isso que eu te louvo É por isso que eu te sinto O meu amor O meu amor por mim É mais doce que o mel Tua misericórdia é Tua misericórdia é Nova cada dia Tua misericórdia é 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 O meu amor O meu amor O meu amor Meu amor O meu amor O meu amor E a fazenda assim O meu amor O meu amor 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 É meu aniversário, eu preciso de presente, então... Não, não, não.